Olá estou aqui no sertão baiano para apresentar mais uma planta que eu tenho cultivado como bonsai com o objetivo de testar e estudar a aplicação dessas plantas como plantas ornamentais esta que eu estou segurando e mostrando o fruto para vocês aqui nós conhecemos aqui na região por bananinha e o nome científico vai aparecer na tela é dá pra gente ver aqui os frutos eles dão frutos no formato de um cacho as folhas são de 2 a 3 centímetros de comprimento por um ou dois de largura eu vou soltar essa galha para mostrar para vocês o aspecto do tronco então o tronco é retilíneo acinzentado então aqui nós temos uma arvoreta de mais ou menos 2 e meio a 3 metros de altura vou me afastar para que vocês vejam essa é a arvoreta chama-se bananinha e as folhas são de um verde escuro os galhos tronco são bastante flexíveis quando finos o entre nó é curto e a diferentemente da imburana que tem a galha grossa e é difícil de refinar galha nesse caso aqui as galhas são fininhas então você pode trabalhar uma copa se você for educar a planta como bonsai apesar de o tronco não ser tão bonito assim não tem muitos elementos estéticos a fruta ou fruto da planta justifica o seu cultivo então aqui nós temos mais uma frutinha nesse caso só tem duas juntas as outras caíram se você quer conhecer mais sobre bananinhas e outras plantas aqui da região acesse o meu canal no youtube tatarena bonsai ou curta esse vídeo curta a página no facebook tatarena abraço e aí o o o o o o o Tchau, tchau.